Nessa hora difícil, o PT e o Lula têm uma mensagem de confiança para o Brasil. Vamos ouvir. Nosso país pode sim voltar a crescer e a gerar empregos. Isso se faz com investimento público, mais salário, mais renda e mais crédito para ativar a economia. E olhando primeiro para quem mais precisa. Nós já aprovamos isso no nosso governo. O Brasil precisa retomar a democracia e o crescimento. O Brasil precisa retomar a democracia.